O dia-a-dia continua com este massacre. Queres-se saber de tudo, nós sabemos ao minuto, quase ao segundo, que o incêndio ali está a massacrar quase as casas de pessoas. Alguém que teve um acidente na estrada e o trânsito está interrompido. Eu acho que eles cometeram um erro em não se aperceberem a tempo certo, isto foi há 10 anos, que a internet ia realmente ser o futuro em termos da comunicação global. Logicamente que um grande jornalista não se vai submeter a um ordenado mínimo e sem horário. Não pode, não pode e deve recusá-lo. Já é notório, a qualidade da informação decresceu muitíssimo. O meu problema é quando eu vejo os miúdos na escola, dizerem aos pais que não querem estudar porque querem ser youtubers. Mas aí já passamos para uma coisa completamente diferente, que é o que é a escola. E esta escola é péssima. A escola tem que mudar em muito, em muito. E desta vez é a escola que tem que ir atrás dos miúdos. Não são os miúdos que têm que ir atrás da escola. E os livros de estudo têm que passar a ser digitais, como é lógico, têm que passar a ser interativos. Eu estou escrevendo um quadro interativo. A matéria que eu estou a escrever passa para o tablet ou para o telefone do miúdo e o miúdo no próprio telefone tem que ser assim ou não. Algum liceu que tenha uma cadeira de youtuber? Não há. Mas, no entanto, é aquilo que os miúdos querem ser. A nossa geração foi quase obrigada a ser pirata para conseguir obter informação. Não havia cá nada. Agora, temos a Netflix, temos o Spotify, temos a HBO, vamos ter a Amazon, vamos ter a Disney. Episódios de um milhão de dólares são consumidos em 40 minutos, como se estivéssemos a ver uma telenovela da Globo. A nossa geração já estaria condenada. Estamos nos 50 e tais, já estaria condenada, condenadíssima, neste mundo moderno da comunicação, porque já não tínhamos lugar. Quem somos nós velhos? Que nascemos com o analógico? É que nem sabemos o que é que se passa. E a cada ano que passa, percebo que o nosso papel é fundamental, cada vez mais, para a comunicação. Isto vai ser difícil, portanto, tem que partir dos putos. Estudantes com um certo poder social a levantarem-se contra uma decisão de um governo, epá, isto está a mudar. E, portanto, eles têm vontade para mudar. Eles sabem que o mundo está podre. Eles estão aterrados com o que está a acontecer e não vê ninguém a fazer nada por isso. Quando nós começámos a comprar aqueles motorolas muito pequenininhos, os Tartaxi e aquelas coisinhas que iam no bolso, era perfeito. De repente, agora andamos com tablets, mas andamos com isto no bolso, que nos controla, que sabe onde estamos. Não é agradável. Quando chegamos a casa, o senhor Google dizer-nos, olha, tenho aqui um relatório por onde estás hoje. O problema é quando as máquinas começarem realmente a perceber que são mais inteligentes do que elas próprias. Não é do que nós próprios. Antigamente nós dizíamos, já cá não estou para ver isso. O Tanas!